Bom turma, tudo bom? Eu tô aqui só pra agradecer, fazer esse vídeo aqui meio no improviso Agora, inclusive até moda, né? Fazer vídeo no carro, já tô aí na moda já Mas eu tô aqui um pouquinho no improviso, só pra... mas pra agradecer mesmo os contatos que eu tive aí das doações e das vendas Eu não sei se realmente... teve bastante gente que entrou em contato, mas infelizmente são todos que pediram pra enviar pro correio E realmente eu não fico feliz em recusar, porque eu gostaria mesmo de enviar o aparelho Até mesmo porque eu sei que quem tá vindo pelo canal aí realmente gostaria de ter esse aparelho e cuidar bem dele Mas infelizmente não tem como, eu tive péssimas experiências pelo correio Eu sempre faço embalagens bem reforçadas com... às vezes eu faço até alguma estrutura de madeira, põe isopor e plástico bolha Mas sempre dá algumas falhas e aí fica chato, tanto pra quem recebe quanto pra quem envia, né? Ainda que seja em forma de doação, sempre fica meio chato Então pra evitar esses problemas eu não faço o envio pelo correio Teve uma última vez aí, uns 3, 4 meses atrás, eu até não sei se eu resgato aí o converso que eu tive com a pessoa Mas ficou bem chato, né? Eu já não fazia mais essas entregas E aí acabei abrindo uma exceção e deu problema e ficou bem chato Como eu deixei bem claro, né? Que eu não me responsabilizava A pessoa acabou aceitando o aparelho com problema, né? Mas eu não sou uma pessoa que fica feliz assim E até insisti pra devolver, mas no fim não deu certo Eu gosto mais do tipo de pagar pra não ter problemas, né? Sempre que tem problema, sempre que tem esse tipo de problema eu peço pra devolver Mas enfim, a questão é Eu vou deixar esse vídeo aí pra justificativa, inclusive Pra novas pessoas que pedirem aí pra enviar pelo correio O porquê que eu não faço isso aí E eu vou deixar mais aí no finalzinho Uma explicação mais detalhada Voltando, né? Deixar um vídeo aí mais detalhado um pouco aí E... Um caso de televisões, mas isso serve pra qualquer tipo de aparelho Infelizmente os correios são ruins pra fazer esse tipo de serviço E... E mais um... Mais alguns... Eu acho que tem mais um caso aí de curiosidade, de aparelho que demorou Eu acho que vai ser um vídeo interessante aí E uma justificativa Tá bom, turma? Então, quem... Pediu aí pra mandar pelo... Pelo correio, eu não atendi Me desculpem, mas espero que vocês compreendam, né? E... Quem sabe, de repente, se alguém estiver passando aqui por São Paulo Às vezes precisa ser visto ao trabalho ou à viagem A gente pode conversar se tiver algum... Algum aparelho aí que ainda esteja disponível Tá bom, então, turma? Então, fica aí com o restante do vídeo Um abraço, valeu Televisão pequena, não tem problema Aquelas mini televisões Eu já enviei várias aí pra... Pelo correio, não tem problema Que eu faça uma embalagem reforçada, né? E... Não tem problema Agora, a televisão maior Ela tem alguns problemas Porque... Principalmente internos Não dá pra gente preencher A televisão por dentro Se eu preencho a televisão por dentro O cara que eu receber Ele vai ter que abrir a televisão Tirar o que tiver por dentro E mesmo assim não é garantia de... De bons resultados, né? Eu vou... Eu vou pegar... Eu vou mostrar aqui Essa televisão aqui, ó Uma Philco Ford Pra vocês verem Como que ela é presa por dentro aqui Inclusive, essa aqui é uma televisão Que eu já envio uma vez pro correio Os correios conseguiram me destruir a televisão, né? Por parte... Um problema por parte do correio Também... É um aparelho que necessita de cuidados especiais Correio, eles fazem entregas gerais, né? Eles não têm um cuidado especial, assim, ó Uma televisão necessitaria de um cuidado especial Pra ser enviado E o correio, ele não trabalha com esse tipo de serviço É um serviço mais geral de envio Geral de entregas, né? Então eu vou mostrar aqui Eu vou pegar a luz aqui Esqueci de pegar a luz É o pessoal que conhece O pessoal que não conhece E... Então eu quero fazer esse vídeo aqui rapidinho Só pra mostrar algumas experiências Ou alguns problemas que a gente pode ter No envio de televisão Televisão... Televisão pequena não tem problema Aquelas mini televisões Eu já enviei várias aí pra... Pelo correio Não tem problema que eu faça uma embalagem Reforçada, né? E... Não tem problema Agora a televisão maior Ela tem alguns problemas Porque... Principalmente internos Não dá pra gente preencher A televisão por dentro Se eu preencho a televisão por dentro O cara que eu receber Ele vai ter que Abrir a televisão Tirar o que tiver por dentro E mesmo assim não é garantia de... De bons resultados, né? Eu vou... Eu vou pegar... Eu vou mostrar aqui Essa televisão aqui, ó Uma Philco Ford Pra vocês verem Como que ela é presa por dentro aqui Inclusive essa aqui é uma televisão Que eu já envio uma vez pro correio Os correios conseguiram me destruir a televisão, né? Por parte... Um problema por parte do correio Também... Porque é um aparelho que necessite De cuidados especiais O correio, eles fazem entregas gerais, né? Eles não têm um cuidado especial, assim Uma televisão necessitaria de um cuidado especial Pra ser enviada E o correio, ele não trabalha com esse tipo de serviço É um serviço mais geral de envio Geral de entregas, né? Então eu vou mostrar aqui Eu vou pegar a luz aqui Esqueci de pegar a luz Mas já vamos ver aqui Qual que é o problema da televisão Então, o pessoal fica chateado aí Que eu não faço envio Mas, ó No caso dessa televisão aqui Ela recebeu uma bacada Provavelmente deixaram cair no chão Alguma coisa assim, né? Ou então jogaram... Ou colocaram coisas em cima E arrebentou ela Mas, de um modo geral As televisões têm um outro problema As televisões mais novas Aquelas pretas Até que nem tanto Mas essas mais antigas Elas eram assim, ó Quase que um padrão, tá vendo? Aqui é onde vem o tubo O tubo vem aqui Ele vem preso Vem uma... Uma envoltória Que é uma arruela Uma coela, não Uma... Em volta do tubo Em volta do tubo Ele vem um apoio, né? Uma... De metal Metálico Que vem preso por ganchos Aqui assim, ó E esses ganchos Eles vêm com parafuso aqui E... Que prende o tubo, né? Então o tubo Dentro da televisão Ele fica... Ele fica... É... Vamos dizer assim Voando, né? Ele não fica... Ele só... Os únicos suportes que tem É esses daqui É só ficar preso por isso daqui Ele não tem um outro apoio Então esses parafusos Que suportam a... O tubo E... Se isso aqui não é transportado Com cuidado Mesmo que não seja jogado Mas que seja uma movimentação Muito brusca, né? Ele tem uma certa resistência Mas... É... Conforme você... Se você coloca assim Ou você coloca assim A televisão Do jeito que você colocar É... Esses... Esses parafusos Eles estouram Eles estouram aqui a... Esse plástico É um plástico bem frágil, né? E mesmo que você coloque um parafuso Profundo nisso aqui Ele... Ele... Quando ele... O tubo recebe uma pancada Ou a televisão É derrubada no chão Ele... O parafuso Ele sai daqui de dentro E esse pedacinho aqui Que ele vem por aqui Para fora Ele estoura e arrebenta E o tubo quebra Então... É... Mesmo que você faça Uma embalagem por fora Uma embalagem externa É... Com plástico bolha Com isopor É... Televisões Quando eu faço Transporte de televisão Eu coloco uma madeira Aqui na frente Para caso Se ela receber um impacto Não vir direto Na... Não seja concentrado, né? A madeira Ela distribui O... A pancada E cause menos danos, né? É... Ainda assim Qualquer movimentação Que a televisão fizer Vai estar forçando Esses parafusos Porque o tubo Tá solto aqui dentro Ele só tem Esses parafusos aqui Presos E... Dependendo da quantidade E da força Que a televisão For chacoalhada Mexida, né? Com certeza Estoura Esses... Esses plastiquinhos Isso é o... Menos... É o menos... Grave que pode acontecer, né? Vamos dizer assim, né? Porque isso Sem contar que... É... Que nem aqui, ó A televisão recebeu uma pancada Esse tubo aqui Ele quebrou Para você ter uma ideia Da como que foi a... A zoeira Que fizeram com a televisão, né? Então Eu já enviei Eu já cheguei a enviar a televisão Deu certo Nesse caso aqui Deu errado Esse aqui foi a última televisão Já faz tempo já Que eu enviei Deu errado E a partir desse momento Eu falei que não ia mais Enviar a televisão Pelo correio Porque não tem condições Tá bom? Só espero que vocês entendam O pessoal fica chateado Manda e-mail Às vezes manda As perguntas lá Às vezes vem no Mercado Livre O pessoal fica bem chateado Mas não dá, cara Realmente não tem condição Televisão pequena Como o tubo Ele fica Preso no meio das placas E tudo Até dá para enviar Apesar que eu envio Assim com Muitas dúvidas Mas eu nunca tive problemas Nessas televisões pequenas Eu vou deixar um Eu vou deixar uma foto De uma Às vezes Quando eu recebo Às vezes eu peço Para enviar para o correio Mas eu assumo Toda a responsabilidade Dos correios Se houver uma É Um problema No transporte Eu assumo Não tem problema Que nesse cara aqui Ele não assumiu o problema Além disso Deu uma dor de cabeça Desgraçada para mim Mercado Livre É B.O. lascada Então A partir desse momento Não Não estou mais enviando É Eu vou deixar aí Com uma televisão Que eu enviei Ficou seis meses Cinco meses no correio Andando para cima e para baixo Eu vou mostrar aí Um caso curioso Uma televisão pequena O que aconteceu com ela Não aconteceu nada muito grave Mas vocês vão ver aí O videozinho aí Como que eu fiz a embalagem Podia ter feito Uma embalagem um pouquinho melhor Mas como era sucata Então não tinha tantos problemas Eu vou deixar aí Para vocês verem E Talvez eu mostre Umas fotos De uma outra televisão Mas é que aí Seria um spoiler Eu vou colocar umas fotos Para vocês verem aí Como que a televisão Chegou para mim E Para vocês verem Como que Realmente É impossível Mandar uma televisão De forma segura Pelo correio Tá bom pessoal Espero que vocês entendam aí E Agradeço aí a compreensão Fala turminha Tudo bom? Vou fazer um vídeo aqui Para vocês rápido É mais uma curiosidade Eu nem ia fazer esse vídeo aqui Mas Eu acho que é interessante Eu acabei achando interessante Vou fazer ele Que é o seguinte Essa Essa encomenda aqui Eu que vendi Já faz Aí uns 5 meses E Acontece que Essa Eu enviei um pouquinho Antes daquela greve Dos correios E acabou atrasando A entrega E aí deu um Um rebuliço Porque a entrega Não chegou Demorou Aliás Demorou para chegar Aí o correio Falou que É Ou que teve problema Na entrega Não Tá bem especificado O que aconteceu Mas acontece que A Essa televisão ficou indo Para o Maceió Vende para o Maceió Voltou para São Paulo Foi e voltou Segundo os próprios Correios Ela viajou Umas 4 vezes O Brasil Entre Maceió Recife São Paulo E Eu quero ver Como está por dentro Essa televisão A televisão aqui Tem vários carimbos Passou por vários Vários processos Esse aqui É quando A empresa que faz O envio Nos casos Mercado Livre Mercado Pago Faz o cancelamento Da entrega Provavelmente passou Passou aquele prazo Que eles dão Então eles cancelaram A entrega E aí Aí aparece Essa mensagem aqui Tem esse objeto Fiscalizado Não sei o que é ESP Faço a mínima ideia A embalagem Não Ela está desgastada Mas parece que Não foi aberta não Eu diria Que não foi aberto Esse fiscalizado Não sei o que Significa não Aqui fala Devolução A pedido Provavelmente Mercado Livre Cancelou a entrega Quando passou do tempo Tem um outro Pack aqui Outro selinho De pack Aqui Também não sei o que é Tem o Esse aqui É o Declavação De conteúdo Vamos ver Como é que eu fiz A minha embalagem Aqui Na parte da frente Da televisão Eu sempre coloco Uma madeira Que é porque Se ela receber Um impacto Aqui O impacto Não fica concentrado A madeira Recebe o impacto E ela distribui Essa pressão Na área Da madeira toda Aqui Eu coloco Um isopor Entre a madeira E a televisão Que é pra Não Claro Se a madeira Batendo na televisão Pode riscar Pode quebrar A televisão Esse isopor Amortece o impacto Esse aqui São os botões São os botões Da televisão Eu prendi ele aqui Vamos ver aqui Deixa eu abrir melhor Aqui Bom Vamos ver as conclusões Finais Como eu falei Esse aqui Estava aqui assim Para proteger A televisão Esse daqui Ficava aqui Na parte da frente Com a madeirinha Vindo por aqui Mesmo que a madeira Dê uma envergada Que Não é comum Porque esse aqui É bem dura Não vai Como tem o isopor Ele vai amortecer Um pouco De uma possível Pancada Agora A única coisa Que eu vi Que aconteceu Aqui na televisão Ela estava realmente assim Por isso que eu vendi Como sucata Eu até comprei Como sucata Deixa eu ver Aqui está inteira A única coisa Que eu percebi Que descolou Esse vidrinho Aqui O vidro Que vem aqui Não quebrou Só descolou De certo modo Até Vai ser Vamos dizer assim Vantajoso Que dá Para limpar Se for o desejo Da pessoa Dá para limpar Aqui o botão Está Eu não sei Como é que Está por dentro Mas é Em princípio Está funcionando Direitinho O saquinho Que eu coloquei Aqui Os botõezinhos Ele até rasgou E caiu Os botões Eu preciso verificar Que botões Que tem Por aqui Vamos ver Se Aí Não Está na televisão Não tem imagem Nenhuma Aí eu abri A televisão Já estava Achando Que o tubo Estava Quebrado Mas ainda Dá uma esperança Aqui Está solto Aqui Como é que Me solta Esse negócio Aqui É uma boa Pergunta Espero que O tubo Não esteja Quebrado Aparentemente Não está Porque geralmente Quando ele quebra Ele mancha Mas as vezes As manchas São pequenininhas Não dá para ver direito Vamos ver Eu vou encaixar Aqui Vamos ver Se vai funcionar Bom Ainda bem Menos mal Está funcionando O tubo Estava desencaixado O mais improvável Desencaixar O plug Mas foi o que aconteceu Ainda bem Pelo menos Não perdemos Esse tubo De besteira Não é